Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Paula e hoje a gente vai dar início à nossa última aula. Espero que vocês gostem. Então, crianças, vamos retornar ao nosso projeto Tempo de Aprender. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Podem abrir a apostila na página 70, que ontem a Gabi passou deveres para vocês, e nós vamos corrigir juntos. Na questão número 2, dizia assim, escreva um exemplo de serviço realizado pelo jumento. Lá no texto tinha vários exemplos, né, crianças? Eles carregam carroças e cangalhas, puxam arados, plantadeiras, paralida com o gado, em passeios, cavalgadas, concurso de marcha e competições. Então, quem respondeu isso está correto. Na questão número 3, o que as pessoas acreditam ser desobediência e teimosia, nada mais é que uma incrível sensação de perigo. Como o jumento demonstra essa sensação de perigo? Obedecendo ao seu dono? Empacando o primeiro sinal de alerta? Usando sua força para enfrentar o problema? Então, lembram que lá no texto ele falava que quando o jumento se sentia em perigo, ele empacava? Então, a questão correta é empacando ao primeiro sinal de alerta. Na questão número 4, marque um X para identificar de qual animal é cada característica. Então, a agilidade de quem? Do jumento ou do cavalo? Do cavalo, né? Lá no texto dizia. Resistência do jumento. Força do jumento. Velocidade do cavalo. E paciência do jumento. Na questão 5, quais características do jumento você acha mais interessante? Então, a questão 5 é pessoal, né? Agora, galerinha, vamos lá para a página 76, que tem um poema bem legal, que se chama O Menino Azul. Vamos ler juntos? O menino azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho, que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho, que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Viram que legal esse poema, crianças? Agora a gente vai fazer a questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte. E você, que aventuras viveria na companhia de um burrinho? Faça um desenho bem bonito para responder e escreva uma frase. Então, é ser pessoal também. Para relembrar, na vida real acontece tanta coisa interessante e algumas delas acabam indo para as páginas de jornais. E assim podemos conhecer muitas coisas novas por meio das reportagens. Lembram que a Gabi mostrou para vocês o vídeo das reportagens? Vocês chegaram a ver alguma revista, algum jornal aí na casa de vocês? E a reportagem do menino Dó, que se diverte com seu jumento em meia natureza. Você imaginava que alguém poderia se divertir assim? Tem várias brincadeiras em várias culturas, né? Várias brincadeiras diferentes. E além de conhecer um pouco mais sobre esse universo do campo, também lemos e escrevemos as palavras terminadas em Ñão. Lembram do nosso ditado de segunda-feira? Em que a gente viu as palavrinhas terminadas em Ñão, pão, feijão, mamão. E teve mais descobertas. O uso do Ñão em algumas palavras dá a ideia de tamanho grande. Se a gente colocar o Ñão no final da blusa, fica blusão. Em outros, muda o significado. Como caminho vira caminhão. São duas coisas diferentes, né? E dependendo de como são usadas as palavras com mão, podem reforçar a ideia de qualidade. Exemplo, o jumento é um amigão. Isso quer dizer que o jumento é um amigo bom. Eu vou passar um vídeo pra vocês de algumas brincadeiras. Pra vocês conhecerem as brincadeiras antigas. E talvez vocês ainda não conheçam. E depois conversem com a família de vocês, com os pais de vocês, com os avós. Que brincadeiras eles brincavam quando eram pequenos. Pra vocês conhecerem que existem inúmeras brincadeiras. E são muito legais e divertidas. Ei, Odinha, volta aqui. O que está acontecendo? Será que ela perdeu no joguinho e apelou? Acho melhor a gente ir atrás dela, pessoal. Peraí, Odinha. Socorro! Está tudo escuro. Não estou enxergando nada. Bom, Odinha. Nós estamos aqui. Nós vamos te ajudar. Onde? Onde? Cadê você? Peraí, Odinha. Veja! Era só uma folha cobrindo seus olhos. Que maneiro! Agora estou enxergando. Quer saber, pessoal? Tive uma ideia. Vamos usar menos o celular e nos divertir de verdade. Como assim? Eu estou na metade do joguinho. Se eu der bobeira, eu vou acabar perdendo. Eu não quero largar o meu celular. Não quero mesmo. Quem quiser, vem comigo. Eu descobri umas brincadeiras antigas que são bem da hora. Legal! Eu vou nessa. Eu também! Espere por mim. Eu aqui não vou. Não for. Amém! Perdi! Peraí, pessoal! Estou dentro! Estamos juntos! E assim, a turma do cristãozinho foi em busca de brincadeiras antigas. Afim de viverem novas aventuras. E eles se divertiram com várias brincadeiras. Corrida de saco. Cabo de guerra. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Brincaram também com a divertida corrida dos sentados. Sol e lua. 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 Amarelinha. Bolinhas de sabão. E caça o tesouro. Viram quantas brincadeiras, crianças? Existem inúmeras brincadeiras. Então, eu vou desafiar vocês a brincar com alguma brincadeira que vocês nunca brincaram. E hoje é isso. Um beijo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!